Gente, estou voltando aqui com vocês que eu estou terminando de fazer aquele vídeo que eu falei que ia dar uma volta, olha, a gente já está aqui, ó, chegando. Ó, estamos indo. Meu Deus. Olha, gente, vocês estão aqui fora. Eita, papai. Eita, papai, 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 papai. Pai, vamos lá para o Xandão. Nós estamos indo Agora a gente vai amar Rui e o pai e a sua mão Que é o margem É, e eu vi E eu não tenho ver algodão Eu nunca passou Ele fez os paulinhos Chegamos aqui na pista, onde passa tanto o caminho aqui, parece que nunca acaba, gente. O caminho parece que o pé é morto, o caminho parece que o pé é morto, não anda. A gente está roubindo o mar, minha santa agora ainda. Meu Deus, olha o carro, daqui que a gente passa, ai meu Deus. Sai, vem? Vem, eu não venho. Aleluia, estão passando aqui, né? Porque eu não estava mais aguentando. Eu não estava mais aguentando. Tão, 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 tão. Deixa eu não sei se... Vamos usar aqui, né? Eu vou te adorar, se tirar o nome de velho. Estranho, Sérgio. Estranho. Estranho, porque eu vi esse aqui, quando eu fui aqui, era muito bom. Não tem. Estranho, tá vendo? Olho joente do céu. Mas o daná... Se eu tivesse vindo aqui de pé, eu achava que eu já estava até sem pés. Estranho... Está aqui, olha. Está aí. O nosso objetivo está ali. E eu sabia que estava Porque ele sempre está aqui Né? Gente, está aqui e é O meu fazer estacionamento Mas sabia que Vem aqui, né? Vamos fechar o vidro Né? Agora vamos Olha Gente, e ó Está aqui E eu vou mostrar para vocês Eu eixo até lá Porque eu Não sei, acho que eu vou Passar um tempinho falando com vocês Ó Está aqui? Vamos ver onde está Nós não Vamos? Vamos ver Agora vamos ver Quê é aqui? Quê é? Quê é? Quê é! Quê é? Quê é? Quê é? Quê é?